salve salve família pet start voltamos com o Mario Kart 8 Deluxe que saudade faz tempo faz muito tempo gente o Jean Carlos pediu Bowser e bowser júnior ele quer ver a família bowser eu quero dizer olha aí embaixo tem uma diferenciazinha de tamanho lagartóvel eu gosto deixa eu ver como é que ela características do lagartóvel é bom é um bom carro ou não é um bom carro sim o fraco aqui do bowser é o controle né ele tem muito pouco controle eu acho que vou tentar o lagartóvel é muito pouco controle mesmo e pronto eu vou também com o lagartóvel olha o tamanho do meu lagartóvel praticamente eu quatro andares nossa para a cidade bom a lightning camp que a taça relâmpago a gente ainda não fez e foi a que o Jean Carlos pediu vai ser dose aqui hoje filho chora e a mãe não vê eita vamos lá boa sorte agora também falta muito pouco para a gente zerar a taça espelho é vou tentar pegar todos os troféus mas nós todos vamos tentar esperamos conseguir é claro relógio tic tac são a pista trazida diretamente do nintendo bs o tempo que eu não jogo a versão do nintendo bs é muito boa nossa faz muito tempo acelera 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 teste de fogo eu quero ver se somos capazes eu acho que eu não sou muito capaz mas eu to apertando o botão errado sempre aqui esses jogos confundem muito a gente tava jogando só em race e aceleração no gatilho gente é que é tanto no jogo aqui a aceleração é no botão é a haja cabeça vai decorar tudo o horizon também é no gatilho né é sim são uns poucos jogos que ainda usam aceleração no botão nossa já fiquei na casca de balão rapidinho go i i Vamos lá, xilio Mostra que você é o orcuro do papai E aí, como é que tá jogar com o Paulo? Olha, eu achei que fosse ser pior Mas acho que eu peguei um carro que tem um controle razoável Então ele não tá tão difícil Agora tem alguns dos carros que você pega Que tem uma habilidade de controle muito baixa Aí fica difícil mesmo Mas esse aqui até que é mais razoável Você consegue fazer umas curvas legal Ah, a gente tá com o mesmo Que filho da mãe Esse aqui é o lagartóvel Ele é um bom carro O filho tá fazendo um bom trabalho Aí atrás tá segurando todos os adversários Nada A sorte que eu tava com o casco e segurei Porque me acertaram Eu acertei de novo Olha como eu abri uma boa distância É porque eu tô sofrendo aqui Ai, arroz permelho, droga Vai Bowser, vaza Com a tua death Com a tua death Com a tua death Ai, valeu Acabou Ufa É que eu vim carregando o item A corrida toda Ah, sim Nossa, perfeito Boa dupla Boa dupla de dois aqui E aí, gostaram? Primeira missão concluída Faltou só mais três Tá fácil Tá fácil E essa pista aqui? Canos, planta, piranha do 3DS Não é uma pista fácil É essa pista aqui Muita mudança aqui Esses canos e essa água aqui E elas são bastante complicadas Muito imprevisíveis Achei confuso Lembrar aqui que a aceleração era o botão Tentar acelerar depois do segundo farol Aí E olha a Rosalina Que não se me enfia a besta Ousada Ousada De alegria Tomar um casco vermelho no traseiro Aí, essa aqui Vai longe, hein Nossa, não consegui pegar nenhum item É, às vezes eles passam muito rápido O seu personagem é mais rápido que o meu Ah, não Isso tá complicado Já tá me sentando casco já Uma das mudanças gigantes aqui Não vou bater nenhum Cuidado, 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 cuidado 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 Vida muito escutada aqui Ah Gente, eu tô apanhando muito É, a Lina infelizmente caiu aí no Na muvuca Quando você tá na muvuca Você toma de tudo quanto é lado Você toma pela frente E toma por trás Você precisa sair logo dessa muvuca aí De novo Ai meu Deus De novo, de novo Ih, ó Jogaram casca azul Bum Fodei Fodei bonito Você precisa sair dessa muvuca aí Vou tentar ver se eu consigo pegar item pra jogar pra trás Joga o que eu tô precisando Ó, joguei três cascas de banana aqui e acabei pegando o Mario Foi bom Vem canhão, vem canhão, chama o canhão Nossa, eu tô indo muito mal nessa pista Gente, muito, 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 muito Vem demais Ai Ai, em cima da linha me jogaram casco Vai Vambora, vai, 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 vai Usa, usa Sexto Que corrida estranha Tava até mal Que eu tô até no lucro É, por um segundo Bom, Bowser Jr. ainda tem terceiro A Peach Rosa Metálico tá enchendo o saco Achei que fosse a Rosalina, mas não é A Peach Dois pontos Ela vai dar trabalho Tava A um segundo de cruzar a linha de chegada Ela me joga o casco vermelho Eu rodo e perco a corrida Essa pista aqui da trabalho Ela se move, gente É uma pista do Wii E às vezes você fica preso ali na Nossa, do Wii Eu joguei tanto do Wii Eu não lembro muito É, essa pista Não sei se a gente jogava essa copa no Wii Mas essa pista é direto lá do Do Izinho, saudoso Bora Joguei muito, depois eu gostava de jogar com o Mario Bebê É No carrinho de bebê Ou será que você tá confundindo com o do Gamecube Lembra que no Gamecube que você jogava nos carrinhos de dois, né? Não, não Mas tinha também no Wii Lembra? Ah, é, não Mario Bebê tinha Não em dupla Mas tem o Mario Bebê O Wii de bebê No carrinho de bebê Ah, é, isso é verdade No Wii também tinha online Que era bem legal jogar Vou pegar essa princesa agora Tentando definir qual é a melhor estratégia aqui pra essa corrida Correr bem Chegar nas primeiras posições Olha, olha que fácil Gostei Gostou Simples, dama Super fácil Como é que eu não pensei nisso antes? Bom, meu Deus Não escorreguei nem sendo aqui Só sei que a, ó A Peach Rosa Metálica já me passou Ela vai ser aqui a grande encheção de saco Gamba Dessa copa aqui Quase que eu caio na banana Não, joga aí tempo pra trás Pelo amor de Deus Não, você precisa jogar pra frente Deu que eu caí pra sexta Acho que eu consigo passar a Peach agora Passei Sete, um Tá feio Meu Deus Meu Deus O que que eu fiz? Eu não sei Mas o chão aqui Ele começa a ceder às vezes Então não é muito fácil você se manter Achei que você tinha pego estrela Eu tinha Que droga Nossa Ó a Peach Rosa Metálica de novo aqui Hum Ih, já veio o Casco Azul Isso é bom, isso é bom Não quer vir um Canhão pra mim, não Eu não quero pra você, né Nossa, o Casco Azul não chegou na Peach Não chegou? Chegou agora Nossa, tô muito mal Puts Ai, maldição Aê Aê, agora Vai Nossa, peguei segundo de novo Pegou em quinto A gente tá feio, hein Nossa, essa filha da mãe ganhou Ixi, ela tá por um ponto Agora é tudo ou nada na próxima corrida Você tá em quarto Empatada com o Mario Metálico Por um ponto também É tudo ou nada agora, gente Caramba Tomei um casco vermelho No final Ela fez a mesma coisa Que ela fez comigo Na outra corrida Que copa difícil Que inferno, é Estrada Arco-íris Olha aí Lógico, aí tem que ser uma pista bem Puxa, achei que eu tinha me livrado dela Simbora O Mario passou na frente Eu preciso ficar na frente dela Se eu quiser alguma coisa Nessa corrida O Mario roubou meu item Meu Deus, não, não, não Não posso Ah, ele tá enchendo o saco aqui Vou roubar meu item de novo Nessa vez eu não deixei Você até curta Já tomou a segunda volta Meu Deus Fala isso O Mario tá na frente Por enquanto tá tudo bem Canhão, vem canhão, vem canhão Ola, que droga Aí, acertei Acertei Ah, filha da mãe Me acertou Vem canhão Vem canhão Meu Deus Tinta Tinta na cara Última volta Não dá pra saber o que vai acontecer A maldita pit metálica tá na frente Enchendo meu saco Tá na frente? Joguei um casco nela Agora quem tá na frente sou eu Agora o problema é ficar na frente, né? Duas corridas eu tomei um casco Aí, ó A Lilian tá em segundo Segura aí, Lilian Tá acabando? Tá acabando Essa é a última volta É curta Já tô vendo a linha de chegada Mas é você que tem que fazer primeiro Não Pode ser Pode ser Vai, 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 vai Deu! Pode ser? Pode ser Pode ser sim Aí, ó A gente passou a pit rosa vitálico Por um ponto eu passei Nossa Olha isso 51, 50, 42 Pô, Bowser Jr. que foi mal, né? Tipo, de 50 pra 42 Ó, pegamos pódio Ufa, valeu, filhão Eu já tava querendo dar uma de rubim E frear, assim Pro Schumacher Tipo Schumacher Não, não, foi ótimo Assim foi muito melhor, ó Os melhores momentos Fiquei com medo de não dar conta Não, vai ter que chegar em segundo Não, não O importante era eu ficar na frente da pit Ó Nossa, gente É dificílio Copa decidida dos detalhes Ó Bowser Jr. Legal ver os detalhes Muito bom, é É muito bom Vamos pra premiação Vamos Ufa Que copa emocionante Quantas faltam? Acho que faltava uma agora, hein? Uma, né? Acho que você não faltava uma É, vai no finzinho aqui Da Da nossa incursão aqui, ó O reino dos cogumelos no kart Olha aí Essa deu dobradinha Essas duas foram um fracasso É, as do meio aqui não foram boas Mas a primeira e a última foram muito boas Nossa, primeiro, segundo, 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 nossa É É É, precisa ter consistência aqui Pra ganhar Olha aí É um troféu de Em forma de raio Mil moedas Vão ter veículo novo Ó Aqui tem mais um final aqui Que você pode assistir Ou não Pulei aqui Porque acho que a gente já assistiu Ah, por que você tá me cortando o final? Não, mas é porque Eu quero ver qual é a copa que falta aqui Deixa eu ver É, ó Só tá faltando uma Que é? É, escolha aí pra gente poder ver Só vamos ver qual copa é Ó, e abriu esse carro aqui desportivo Ai, que bonitão Bonitão esse aqui Interessante A Taça Ovo A Taça Ovo É o último troféu Nossa, eu odeio o Circuito de Osh É, o resto tá tudo aqui, ó É por isso que é lá que falta Porque eu não gosto do Circuito de Osh É a última, minha gente É a última Tá acabando Então, o próximo vídeo Taça Ovo É, aí vocês escolham os personagens Só tem essa E depois a gente vai pras 200 Isso Pra ver o jogo bonitinho Isso E aí, tão gostando? A gente espera que sim Se vocês estiverem gostando Não esqueçam de deixar aquela super curtidinha Comente Inscreva-se no canal Caso você ainda não seja inscrito Compartilha o vídeo Adiciona os favoritos Deixando aquele abração pra vocês E até o próximo vídeo De Mario Kart 8 Deluxe É isso aí, gente Tchau, tchau Tchau